David na ponta direita para o Luiz Antônio, que passe do David. Ronaldinho vai pelo nível, Luiz Antônio marcado pelo Tinga, tentou levar, ganhou o Luiz Antônio, o Tinga chegou e fez a falta. Renato pra bater mais forte, Ronaldinho pra bater mais colocado, autorizado, Ronaldinho! Gol! Gol do Flamengo! E o Ronaldinho gaúcho! Em mais uma cobrança que leva a marca de um jogador diferenciado especial, com curva do lado de fora da barreira, com o auxílio do Williams, no cantinho do Muriel que caiu e não chegou, pra estufar a rede colorada. E fazer o décimo gol dele no Campeonato Brasileiro. Volta a ser artilheiro, ao lado do Borges, no Santos. E fez essa comemoração aí. É o Brasil! 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 É o Brasil!